Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro. E hoje eu gostaria de ensinar a vocês uma forma de você estudar os conceitos de macroeconomia, os conceitos que são utilizados nas operações no mercado financeiro, entre outras disciplinas que provavelmente vão ser muito úteis para você criar na sua mente um desenvolvimento que te permita se tornar um analista mais eficiente. Eu quero conversar com vocês sobre a Academia Khan. Na tela do meu computador, essa iniciativa, uma iniciativa antiga, mas que infelizmente ainda é pouco divulgada pelos influencers, pelo YouTube, pelo Instagram, etc. Mas é uma iniciativa que merece todo o reconhecimento. Essa Academia Khan já foi criada há alguns anos, algumas décadas até, não é novo isso, não é algo recente. Mas esse Khan, na verdade Khan é o sobrenome do criador, ele começou com uma iniciativa peculiar ensinando matemática aos sobrinhos. Então no próprio site você tem a história, e se você pesquisar no YouTube, você tem a história dessa iniciativa. E na época, resumindo a história, os sobrinhos moravam em outro estado, nos Estados Unidos, e eles se comunicavam pela internet. E esse tio, no caso, começou a gravar videoaulas para ensinar matemática para os sobrinhos, para dar aulas de reforço para os sobrinhos. E com isso nasceu a ideia de criar um site que reunisse videoaulas sobre diversas disciplinas, tanto do ensino fundamental e médio, e depois se estendeu para o ensino superior. Hoje a Academia Khan, ela está traduzida em diversos idiomas, e Bill Gates, fundador da Microsoft, caiu nas graças aí do Khan, e acabou financiando o desenvolvimento desse website, e hoje a Academia Khan, Khan Academy em inglês, é uma plataforma internacional. No Brasil, um grande empresário brasileiro também gostou muito da iniciativa, foi o Jorge Paulo Leman, que é um dos fundadores da Ambev. Então a Fundação Leman se encarregou de financiar a tradução da Academia Khan para o português. E hoje, pessoal, só não estuda quem não quer, né? Na Academia Khan aqui você tem cursos que vão desde o ensino fundamental até o ensino universitário, até o curso superior. Diversas disciplinas, como matemática, ciências, engenharia, computação, economia, ou seja, estão aqui à disposição em formato de videoaulas. Eu lembro que como eu cursei a faculdade de economia, né, eu concluí até a quinta fase, eu não continuei, porque não era meu objetivo me tornar um economista institucional. Meu objetivo sempre foi entender o mercado, entender o mercado financeiro e trabalhar como autônomo, né, como um investidor pessoal, pessoa física, profissional, mas no sentido mais voltado para o meu processo de desenvolvimento e não necessariamente para trabalhar de forma institucionalizada. no entanto, eu utilizava esse site como um reforço ao aprendizado das disciplinas que eu estudava na universidade. E eu quero chamar a atenção aqui, ó, para a disciplina macroeconomia. Você vem aqui, você abre cursos, tá? E a disciplina macroeconomia, ela vai te trazer aqui todos os conceitos ensinados na disciplina macroeconomia 1, 2 e 3 que você estuda no curso de economia, no curso superior, exatamente como se você estivesse fazendo a faculdade de economia, porém aqui de uma maneira totalmente gratuita, totalmente pública. Então você tem acesso a conceitos fundamentais que você vai utilizar no mercado financeiro como um todo, não só no mercado de fórex, mas para qualquer tipo de investimento, especialmente para o entendimento do mercado internacional. Então você tem conceitos como PIB, como inflação, como o fluxo de renda, como demanda agregada, oferta agregada, todos os elementos, né, inflação, taxa de juros, curva de Philips, todas as, a deflação, o que que é? Todos os conceitos que delineiam o sistema monetário internacional. Assim sendo, isso vai criar para você uma familiaridade muito maior para que você possa ler as notícias, ler os textos, entender o que que está acontecendo no cenário mundial em relação à economia. E todos os elementos aqui conceituais são trabalhados de uma maneira muito interessante. Por exemplo, componentes do PIB. Quando eu clico aqui, ele vai te abrir diversas videoaulas relacionadas a esse assunto. Se você tiver tempo, tiver disponibilidade e especialmente interesse, você pode ter uma formação em economia como autodidata de uma maneira muito completa. E eu volto a repetir, eu garanto para vocês, essa é a disciplina tal qual é ensinada na universidade. Eu estudei economia aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, que é considerado, pelo menos no Brasil, um dos cursos mais bem avaliados. Eu posso garantir para você que a forma pelo qual é transmitido na Academia Khan é de uma qualidade ímpar, muito interessante. Você vai abrir aqui a videoaula, ele vai te passar aqui o processo todo. Eu não vou rodar aqui para nós não perdermos tempo, mas é muito didático, faz com desenhos, com aulas, com referências para você entender todo o processo de como funcionam esses conceitos. Bom, voltando aqui para mim, essa é uma maneira de você poder ampliar os seus conhecimentos. Eu tenho muitos alunos e esses alunos, eles possuem diversos níveis culturais e financeiros. Tenho alunos que não tiveram acesso ao estudo e também não têm acesso a uma empregabilidade alta. Sempre tiveram emprego simples e hoje são traders bem-sucedidos. Então, não significa que a falta de acesso ou talvez as suas dificuldades preliminares irão impedir você de ter uma jornada de sucesso no mercado financeiro. No entanto, é notório que se você tiver um conhecimento mais abrangente, tiver uma dedicação um pouquinho maior, poder estudar um pouco, especialmente sobre os conceitos que embasam todas as teorias que a gente aplica na prática, com certeza você estará mais bem preparado, você estará mais articulado para ter uma mente, uma mentalidade analítica um pouco mais desenvolvida. Nesse sentido, sim, vale a pena. E o acesso está aqui absolutamente gratuito e completo para você. Então, é claro que você pode estender os seus estudos a outras disciplinas se você tiver necessidade de matemática, computação e, inclusive, transmitir aqui, levar para a sua família a Academia Khan. Por que não, né? Filhos em idade escolar, familiares que talvez se interessem por aprender algum assunto. Você não se resume apenas aos conhecimentos da economia. Tu tem matemática, ciência, geografia, história, tu tem tudo aqui na Academia Khan ou a maior parte das disciplinas e, à medida que o tempo passa, eles vão incluindo cada vez mais disciplinas aqui. Ou seja, é um prato cheio para se você quiser se preparar, quiser estudar, inclusive como aulas de reforço, se você ainda tiver um período escolar, né? Estiver fazendo sua formação em alguma universidade ou estiver mesmo no ensino fundamental ao médio, não importa. Você tem aqui uma forma de ter uma ajuda, um reforço na tua aprendizagem e, com absoluta certeza, isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais analítica, com a mentalidade mais focada, uma mente científica que investigue as coisas e que simplesmente não vá na opinião dos outros. Consiga articular teu raciocínio para a tomada de decisão muito mais eficiente, que é o nosso objetivo. Afinal de contas, esse curso é para que você se torne um investidor, um trader, mais eficiente e capaz de gerar teu próprio patrimônio, ganhar teu próprio dinheiro de maneira honesta. Fica aqui o convite para você conhecer de perto a Academia Khan. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, você pode me chamar pelo Telegram, pelo WhatsApp, nas redes sociais, deixa teus comentários, fala comigo. É importante que você me dê teu feedback do que você está achando do curso, do que você está com dúvida, para que eu possa te ajudar a acelerar o teu processo. Considere também entrar no Master Group, onde nós nos reunimos ao vivo todos os dias. Vai ser excelente, uma experiência ímpar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vem comigo e qualquer dúvida me chama. Eu te vejo no próximo encontro, um grande abraço e até breve.